Fala pessoal, estou começando mais um vídeo aqui no canal Central dos Videntes. Se você é novo por aqui, já peço que se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, que isso ajuda muito esse canal aqui continuar crescendo. Bom, no vídeo de hoje eu tenho previsões do vidente cigano Alexandre, ele que falou um pouco sobre a pandemia e revelou algumas coisas relacionadas ao coronavírus e outros assuntos. Peço que vocês assistam até o final, que é muito importante para o YouTube entender que vocês estão gostando desses vídeos de previsões. Pode rodar. Olá gente, quem fala aqui no vídeo é Alexandre Cigano, de BH, Minas Gerais. Mais uma vez fazendo as previsões gostosas aí para vocês. Mais uma vez falando sobre esses períodos que a gente está passando, que em nome do Criador, em nome do Senhor Jesus, as coisas ainda vão se plumar. Tem muitos países lá fora que as coisas já estão acontecendo de uma maneira bastante ineficaz, tendo seus períodos positivos e negativos ao mesmo tempo. Aqui no Brasil vai existir ainda leis que realmente ainda possam vir a ter um pouco mais de isolamento. Mas por que esse isolamento ainda é total? Sendo que não é o que eu falo, sempre que Deus é brasileiro. E que as pessoas deveriam e deverá acreditar um pouco mais, não é em si, mas deverá acreditar um pouco mais no seu próprio eu interior. Por quê? Porque a palavra-chave do ano de 2020 chama amor, solidariedade, paz, esperança. Porque às vezes, entendeu, a gente que tem uma classe social tanto alta quanto baixa, a gente não pode fazer alguma coisa em prol das pessoas. É igual, entendeu, alguns políticos, até mesmo alguns governantes, eles já têm o que fazer, já têm um salário adequado. Então, para eles é mais fácil do que para a gente, entendeu, que trabalha dia e noite, não é verdade? Então, a gente que trabalha de noite, a gente já está fazendo já algumas coisas bacanas, que é, entendeu, às vezes destruir uma máscara, ou até mesmo ajudar, entendeu, um amigo, ou ajudar, entendeu, uma pessoa tendo que estar ali, entendeu, necessitando tanto de uma ajuda, que as pessoas, entendeu, elas esquecem de se conscientizar. É igualzinho um corte de um cabelo, às vezes, que precisa não ser feito. Imagina a pessoa ficar tendo o cabelo o tempo todo. Então, assim, está certo que existem algumas regras, entendeu, voltadas a essa epidemia. Mas acredito eu, junto com os jogos de busos, que isso está prestes a passar. Tenha a mão de Deus, sim, para as pessoas realmente se conscientizar, ou até mesmo prestar um pouco mais de atenção naquilo que, às vezes, ela deixou de prestar atenção anteriormente. Seja de um filho, às vezes, seja tendo de cuidar realmente de uma família, ou de um pai, ou de uma mãe, entende? Então, assim, a gente tem que levar, entendeu, as coisas também de maneira mais positiva do que negativa, acredito eu, tá? E eu acredito muito, gente. Vamos fazer por hoje uma corrente chamada paz, amor, gratidão naquilo que se deu a vida, chamada Deus e Jesus. Em termos, entendeu, realmente, da seca, que aí, entendeu, tem vários, entendeu, aqui, vários municípios, estados do Brasil, que está entrando em seca. E isso já está tudo escrito. Por quê? É onde as pessoas deveriam se cuidar. Não só da área pulmonar, bronquite, respiratória, que vai ser um caos. Mas eu acredito muito que o Senhor Jesus, que o Senhor Criador, já está, de novo, está vendo tantas coisas acontecendo, que Ele pede muito a nós que a gente faça a nossa parte. Tem até o mesmo texto muito bacana, um texto, uma palavra muito linda, que eu guardo e guardarei eternamente. A mais uns aos outros, como um dia eu os amei, é falar da palavra do Criador Jesus, tá ok? É, está aí o meu recadinho. Essa tendência é uma pandemia, vai passar. Eu sei que vai ter tendência por alguns períodos de isolamentos. Vai ter tendência realmente algo que as pessoas poderão fazer por ela mesma, por ela própria. Não que a gente seja uma pessoa tendência negligente, tá? É, porque realmente a gente depende do nosso salário, depende da nossa luta, depende, sabe o quê? Do nosso dia a dia. Porque o brasileiro não para, o nosso país não para. Não que os outros não param, tá, gente? É porque o Brasil, além de se atender muito abençoado, eu sempre falei isso, como os países são. Mas, infelizmente, a gente teve alguns períodos meio escorregadios. Mas, quem sabe, tendo isso, quer dizer, que a gente não pode, tendo, estar lutando com o nosso próprio eu positivo, com o nosso vigor, com a nossa raça, com a nossa fé, com o nosso louvor, que seja em qualquer religião, tá? Seja em evangélica, seja em neocristão, seja em espírito. O importante, nesse momento, é a gente se unir e fazer uma só corrente, chamada amor. Amor. Amor, sem pedir nada em troca. Isso que é bacana, tá? Meu zap é o 31-9974-2589 E o telefone fixo é o 31-3482-3597 Meu axé com boa sorte, Alexandre Cigano Mandando e almejando sempre paz, luz, oração sempre Ore, 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 ore Se tá ruim, ore, ore mais Porque orando, que a gente se faz soma corrente Até arrepiei, porque o seu Jesus está em cada coração de cada vocês Meu axé Bom, meus amigos, peço suas opiniões aqui embaixo nos comentários Peço que você deixe um like, se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo nas redes sociais Que é muito importante pra Central dos Videntes continuar crescendo Eu vejo você em um próximo vídeo Um grande abraço e até mais